Mítico, esse já foi. Foi. Amigo nosso, né? Não posso falar do amigo do só do Mítico. Ah, mano, pra falar a verdade... Não, você deve ter alguém que te protege, mas a questão é tipo... Não, não, nem tem segurança esses bagunzeros, velho. Não fala isso. Não tem, eu, mano. Não fala isso. Não fala isso. Não, eu também... Esse é um bagulho que não me choca, mano. Tá ligado? Não, mas o lance é que a gente... A gente ter receio, eu entendo o que o Mítico fala, de mostrar o que conquistou... Eu perdi um pouco disso. Eu ficava tipo... Vou ficar mostrando, pá. Eu tenho uma analogia interessante, né? Uma analogia interessante sobre isso. Eu acho que isso é enraizado muito do brasileiro, né? Sim, por isso que eu tô te perguntando isso. De ter que se desculpar por ter feito mais que o amigo, tá ligado? Eu fiz mais que meu vizinho, então... Oh, me perdoa, eu dei certo, você continua... Parece que a gente tem vergonha de fazer sucesso, tá ligado? Parece que ganhar dinheiro, dar certo, fazer sucesso é errado. E isso é do brasileiro, mano. Principalmente do brasileiro. Eu dou como exemplo assim, você pega um atleta gringo, Olimpíada. O cara ganhou uma maratona de 50km correndo, o gringo. Porra, você é foda, você chegou em primeiro. O gringo vai falar, mano, eu sou foda pra caralho. Tô treinando três meses, comendo a dieta que o cara pá, não durmo, vivo minha vida pra isso. Não tenho festa, não tenho família. É só isso, por isso que eu sou foda. Pega um brasileiro que ganha um bagulho desse e fala assim, você é foda? Não, que isso, foi Deus que me abençoou, foi sorte, eu tava... Não, velho, que vitimismo do caralho de bosta, mano. Tá ligado? Enquanto a gente não puder bater no peito e mostrar pro mundo que, ô, velho, dei certo, tô trabalhando, não roubei ninguém, tá ligado? Não tô fazendo nada de errado. Por que que eu vou ter vergonha de mostrar meus bagulhos? E aí, isso não tem mais na minha base aqui de seguidor. Tem, sei lá, quase 5 milhões de pessoas que me seguem. É uma base sólida de gente que tá lá com o mesmo propósito, mano. E eu já mando... Se inspira, né? Eu mando uma marcha. Falou, se você não concorda com isso, sai, velho. Eu não tô pedindo pra você me seguir aqui. Eu tô aqui pra motivar a gente. Se eu fiz isso aqui, se você acha que é pra eu aparecer, tudo bem. Eu tô aqui só pra mostrar pra você que é possível, mano. Tá ligado? Eu tava conversando... Mano, é muito da hora conversar isso com você, que eu sabia que o papo ia ser muito assim. E eu tava conversando com uma pessoa que começou a me tratar mal e me fez eu me sentir errado. Porque, tipo, tava assim... Ah, gente, cê tá estourando lá, tá ganhando uma moeda aqui, não sei o quê. E eu comecei a ficar meio mal, tipo, caralho. Desculpa. É, desculpa. Mas depois eu fiquei... Eu tava meio bebendo, depois eu fiquei puto. Falei, mano, vai se fuder. O que eu tô pedindo desculpa? Graças a Deus que eu tô ganhando uma moeda. Graças a Deus que a minha vida vai mudar. Eu vou ajudar a minha família, tá ligado? Quando eu com ele criamos essa porra, quando eu falava... Ô, vou criar um podcast. Tô falando, hum... Já tem lá o Flo lá. Que cê vai me fazer essa porra? Vai se fuder. Agora o bagulho estourando. Graças a Deus a gente pode mudar a nossa vida. Vai vir alguém... Pode mudar não, vai mudar. Vai mudar, tá mudando. Vai mudando, tá mudando. Então, tipo... E aí as pessoas vêm achar ruim... Aí eu postei, por exemplo, eu peguei um carro essa semana, envelopei de branco. E aí eu selecionei várias fotos aqui. E um dia que eu cheguei, cê falou, pô, cê tá meio pá. Só que eu não tava pá, eu tava olhando as fotos. Será que eu posto? Cê é louco, velho. Será que a galera vai ficar falando... Ah, Léo, tá se achando, Léo. É, tô, velho. Tô mais orgulhoso do que eu tô fazendo por mim, tá ligado? Eu tenho uma frase tatuada aqui na costela, velho, que diz o seguinte... Sabe por que seus novos amigos te apoiam mais do que as pessoas que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas que te conhecem há muito tempo demoram um tempão pra entender que vocês vieram do mesmo lugar e ela continua lá. Tá ligado? É esse o ponto. Por que o que você tá falando agora... Ah, quando eu falei que eu ia montar um podcast... Porra, mas já tem um negócio, não sei o que, ninguém te apoia. Agora que o bagulho andou, o nego vem querer sentar na janela. E eu falei isso outro dia no meu story. Você falou, ó... Apoiar. Ah, depois que dá certo não é apoiar, é pegar carona, tá ligado? Ou você... Mano, vai na venda do seu truta que abriu uma fábrica de churros. Vai no Instagram do seu parceiro que abriu um bagulho de importado. Dá a moral pros seus camaradas, porque tá todo mundo no mesmo barco, velho. Tá ligado? O bagulho é se ajudar, se fortalecer. Agora que você fica na encolha, não sei o que, não ajuda ninguém, não fortalece um truta. Aí depois você dá certo e você fala, ah, mano, sempre soube, moleque. Você é o bruxo... É, sempre soube, tá ligado? Vamos dar um rolê pra fazer churrasco aí. Exato, entendeu? Por que que tão me chamando pra fazer um churrasco? Que churrasco, viado? Churrasco? Tá doido?